A paz do Senhor amados irmãos, tudo bem? Eu sou o pastor Valmir Ribeiro e estou aqui para trazer a apresentação aos irmãos, professores da nossa escola bíblica dominical. Estaremos esse trimestre trabalhando, trazendo vídeos de quatro classes da nossa escola bíblica dominical. E eu estarei, de uma forma bem suicida, trazendo aos amados irmãos uma visão geral de todas as lições que nós estaremos, juntamente com os irmãos, estudando ao decorrer deste trimestre. E eu quero começar falando da lição para os nossos adolescentes, que são de 13 a 14 anos. Estaremos estudando sobre a temática Vivendo em Sociedade. Com certeza, para os nossos adolescentes serão aí aulas maravilhosas. E a primeira lição irá dizer o que é uma sociedade. O texto em destaque diz assim, Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus as transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Nós vamos ver que essa primeira lição vai ter como objetivo compreender o que é uma sociedade, Saber que os valores de Deus são eternos e imutáveis para todas as sociedades. Conscientizar de que Jesus deseja que façamos a diferença em nossa sociedade. Então nós aprenderemos o que é sociedade. Lembremos que os valores de Deus bíblicos são eternos e os valores da sociedade são mutáveis, eles mudam. Então nós veremos isso. A segunda lição falaremos sobre algo que está sendo muito perseguido nesses últimos dias, que é a família e a família cristã, principalmente. Família, nosso primeiro grupo social. O destaque diz, Porém, eu e a minha família serviremos a Deus, o Senhor. Palavra de Josué falando ao povo de Israel antes de sua partida. O objetivo desta lição será compreender que a família é a célula mater ou a célula mãe da sociedade. Saber que a família é um lugar de convivência, de acolhimento e de relacionamento. A terceira lição vai ser fazendo a diferença na sociedade. O cristão precisa fazer a diferença na sociedade. O destaque será, vocês são o sal para que a humanidade, mas se o sal perde o gosto, deixe de ser sal e não serve para mais nada. Mateus capítulo 5, versículos 13, parte A. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo para os seus discípulos que eles seriam sal da terra e também luz do mundo. Quais serão os objetivos desta lição? Conscientizar de que o cristão precisa fazer a diferença na sociedade em que está inserido. Saber que o cristão precisa produzir bons frutos. Compreender o real significado de ser sal da terra e ser luz do mundo. A nossa quarta lição, nós falaremos sobre bullying, um problema social. Inclusive, já falamos também sobre essa temática na nossa lição dos juvenis. E o destaque será, façam aos outros a mesma coisa que querem que eles façam a vocês. Se eu quero o bem, então eu preciso produzir o bem e não o mal. Se eu quero o bullying para o outro, então eu posso ser vítima também. Os objetivos desta lição vai ser conscientizar a respeito do fenômeno bullying, compreender o que leva as pessoas a praticar o bullying e manter e sabermos o que fazer em caso de bullying. A nossa quinta lição vai falar sobre os padrões sociais de beleza. Há um padrão social de beleza? A Bíblia instituiu um padrão de beleza só a beleza cristã. A beleza que é de Cristo. Fora disso, não tem o modelo bíblico de beleza. O destaque será, não se impressione com a aparência nem com a altura destes homens. Eu o rejeitei porque não julgo como pessoas julgam. Eles olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Primeiro Samuel, capítulo 16, versículo 7. Aqui é quando o profeta Samuel vai à casa de Jessé para lhe ungir um rei segundo a vontade de Deus. Jessé, ele tem vários filhos e ele faz chegar os filhos que estavam preparados para a guerra. E Samuel, quando vê os filhos de Jessé, ele logo quer ungí-los a rei. Mas não era aqueles que estavam ali. Seria ungido a rei o menor que estava lá no campo. O objetivo desta lição será conscientizar de que a mídia influencia os nossos padrões de beleza. Mostrar como construímos nossos conceitos de belo e feio. Compreender que os padrões de beleza de Deus são contrários aos nossos. São diferentíssimos. Deus não age assim como o homem age. O agir de Deus é diferente. Não resta dúvida quanto a isso. Mantendo-se. A nossa sexta lição vai ser mantendo-se puro na sociedade. O texto em destaque será Vocês fazem parte do povo de Deus. Portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça, não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Efésios capítulo 5, versículo 3. Ou seja, precisamos nos manter puro, santos, diante do Senhor nosso Deus. O objetivo desta lição vai ser ensinar que Deus criou o sexo com um propósito distinto. Enfatizar que Deus criou o homem com desejo sexual e que o diabo tem deturpado este instinto. Refutar bíblicamente as mentiras da mídia quanto à sexualidade. A mídia fala uma coisa sobre a sexualidade. Porém, a Bíblia vai trazer o que Deus fala sobre isso. O que é importante para cada um de nós. A lição 7 vai falar sobre relacionamento nas redes sociais. O texto em destaque vai ser Alguns dizem assim Podemos fazer tudo o que queremos? O que você acha? Não, não podemos. Se fizermos, temos que ter o cuidado. Porque diz a senhora Sim, mas nem tudo é bom. Eu posso fazer o que eu quero? Posso. Mas nem tudo é bom. Podemos fazer tudo o que queremos? Mas nem tudo é útil. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23. Paulo disse Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convém fazer. Os objetivos desta lição será Mostrar que as redes sociais não são boas ou mais. Depende do uso que fazemos delas. Enfatizar os perigos das redes sociais. Demonstrar os benefícios das redes sociais. Ela pode ser tanto bênção como também pode trazer um prejuízo muito grande a quem faz o seu uso. A lição 8. A sociedade e política. O texto em destaque diz Orem pelos reis e por todos os outros que têm autoridade para que possamos viver uma vida calma e pacífica. Precisamos orar pelos nossos governantes. Então você que é adolescente você precisa já saber que você vai crescendo e crescendo você já tem os seus compromissos de orar de entregar as autoridades nas mãos do Senhor. O objetivo desta lição vai ser conscientizar de que precisamos como cristãos estar informados a respeito da vida política do nosso país. Conhecer o significado de política explicar o que é um governo teocrático. O teocrático vai ser um governo voltado para Deus. Só que os homens não querem o governo de Deus querem o governo deles mesmos. A lição 9 diz Uma sociedade e a missão social. A sociedade e a missão social. O texto em destaque diz Portanto, a fé é assim. Se não viver acompanhada de ações, é coisa morta. A fé sem obra, ela é morta. Então, na sociedade, nós precisamos produzir também. Os objetivos desta lição será Conscientizar a respeito da missão social como igreja do Senhor Mostrar que tanto o Antigo quanto o Novo Testamento há uma preocupação com os necessitados Ensinar que como filhos de Deus temos que ter compromisso com Ele e com o nosso próximo Inclusive, nós devemos amar o próximo como amamos a nós mesmos. A lição 10 diz A igreja e a sociedade O texto bíblico vai dizer em Mateus 16, 16, 18 E o texto em destaque fala Portanto, eu lhe digo Você é Pedro E sob esta pedra Construirei a minha igreja E nem a morte poderá vencê-la Mateus 16, 18 Então, nós vamos ver a importância da igreja A importância da igreja no mundo em que nós estamos vivendo E os objetivos desta lição será Ensinar o que é a igreja dentro de uma perspectiva bíblica Conscientizá-los a respeito da importância da igreja do Senhor E mostrar as ordenanças da igreja A lição 11 vai dizer Sociedade e trabalho Então, disse Jesus a eles O meu pai trabalha até agora E eu trabalho também João capítulo 5, versículo 17 É o nosso texto em destaque E os objetivos desta lição serão Esclarecer que em breve Eles terão que escolher uma profissão Verdade, vocês terão que escolher uma profissão Conscientizar das muitas exigências Do mercado de trabalho na atualidade É ensinar que as escrituras sagradas Dizem a respeito de ser bem sucedido Ou seja, o trabalho é bênção Mas nós não podemos Passar por cima das pessoas Precisamos ter um cuidado A lição 12 vai dizer Sociedade e o meio ambiente O texto em destaque diz Agora vamos fazer os seres humanos Que serão como nós Que se parecerão conosco Eles terão poder sobre os peixes Sobre as aves Sobre os animais domésticos Selvagens Sobre os animais Que se arrastam pelo chão Gênesis 1, 26 Depois de Deus haver criado tudo Ele vai criar o homem Do pó da terra E vai soprar nesse homem O seu espírito E é tudo que aconteceu Que nós vemos aí A lição 13 vai dizer Vivendo para a glória de Deus O texto destaque diz Portanto, quanto a vocês Comem ou bebem Ou fazem qualquer outra coisa Façam tudo para a glória De Deus E os objetivos Da nossa última lição Dos adolescentes Vai ser Conscientizar De que devemos Viver a liberdade cristã Para a glória de Deus Mostrar Que devemos glorificar a Deus Com as nossas palavras Fazê-las Compreender Que devemos glorificar a Deus Com as nossas atitudes Devemos Por meio da palavra Ter o conhecimento De Deus E por meio Das nossas atitudes Falarmos do Senhor Nosso Deus Então nós teremos Várias lições Com uma temática Muito importante Para os nossos Adolescentes E com certeza Vai ser Uma benção Os nossos juvenis Que são De 15 A 17 anos Nós iremos Falar Nesse trimestre Estamos Concluindo um trimestre Maravilhoso Que falou sobre Os acontecimentos Dos dias Em que estamos Vivendo Atuais Mas esse assunto Que entraremos Nesse primeiro Domingo de outubro Iremos falar Sobre queda E redenção Vai ser Um estudo Com certeza Maravilhoso Quando trataremos Sobre esse assunto Queda E redenção E a nossa Primeira lição Que nós estaremos Estudando Sobre esse tema Tem o seu texto Do dia sim E vendo a mulher Que aquela árvore Era boa Para se comer E agradável Aos olhos E árvore desejável Para dar entendimento Tomou do seu fruto E comeu E deu também Ao seu marido Ele comeu Com ela Gênesis Capítulo 3 Versículos De número 5 Então nós vamos Ver aqui Que ela Vai Ela vai Comer do fruto Ainda vai Dar do fruto Para o seu marido Os objetivos Desta primeira lição Mostrando a queda Vai ser Conhecer a tragédia Da queda Para a humanidade Mostrar o plano De livramento De Deus Para a humanidade E reconhecer o perigo Em desobedecermos A Deus Quando nós Desobedecermos A Deus Nós vamos pagar Uma conta Muito Terrível A segunda lição A segunda lição Vai tratar As consequências Da queda O texto Do dia Vai dizer Assim Mas segundo A tua Dureza E teu coração Penitente E tesouras Ira Para ti No dia Da ira E da manifestação Do juízo De Deus Romanos 2 Versículo 5 Os objetivos Desta lição Será Conhecer As graves Consequências Da queda Reconhecer A vontade De Deus Em poupar O ser humano Dessas consequências E conscientizar De que devemos Refletir Antes de tomarmos A decisão Temos que ter O cuidado Para não tomarmos Decisões Erradas A terceira lição Nós falaremos Sobre a natureza E a queda Até a natureza Sofreu De todo Vacilará A terra Como o ébrio E será movida E removida Como a choça De noite E a sua transgressão Se agravará Sobre ela E cairá E nunca mais Se levantará Isaías 24 20 Os objetivos Desta lição Será Apontar Os reflexos Da queda Da natureza Conhecer Criticamente A teoria Panteísta E a sua influência Na atualidade Tudo é Deus Deus é tudo Não Deus não é a natureza Deus é Deus A natureza Foi criada Por ele Mostrar que As catástrofes Naturais São decorrentes Da queda Do homem Inclusive Nós já falamos Isso também Sobre A catástrofe Na nossa lição E uma de nossas lições Da lição Passada O trimestre passado A quarta lição A corrupção Da humanidade O texto Diz assim Do dia Diz assim E viu Deus Que a terra Eis que estava Corrompida Porque toda Porque toda carne Havia corrompido E seu caminho Sobre a terra Gênesis 6 12 Havia acontecido Uma tragédia Na terra Deus Viu isso A ponto De Deus dizer Arrependo-me De haver Feito o homem O objetivo Desta lição Vai ser Compreender Que mesmo Conhecendo a verdade Os homens Optam Por desprezá-la Explicar o significado Do humanismo Identificando Sua influência No mundo atual Estimular Fazer a diferença Como cristão Em meio A uma sociedade Corrupta A sociedade Não segue Os padrões Bíblicos Seguem Aquilo Que eles Determinam Em seu próprio Coração E o coração Do homem Tende A desviar Se dos princípios Divino A justiça De Deus A justiça De Deus Também Será algo Maravilhoso Será algo Que nós iremos Tratar Que tem como O tema O nosso texto Dia Diz assim Portanto Tem determinado Um dia Em que com justiça Há de julgar O mundo Por meio Do varão Que destinou E isso Deu certeza A todos Ressuscitando Dois Mortos Esta referência Está lá Em Atos Capítulo 17 Versículo 31 Atos 17 31 O Senhor O ressuscitou Dois Mortos E de fato Isso Aconteceu Por isso É que nós Temos louvado Ao Senhor Nosso Deus E tem sido Assim Uma Benção Nas nossas Vidas Nós temos Na lição 6 A promessa De um Redentor A este Dão testemunho Todos os Profetas De que todos Os que nele Creem Receberão O perdão Dos pecados Pelo seu nome Atos Capítulo 10 Versículos 40 Versículo 43 Quais são Os objetivos Desta Nossa lição Explicar O conceito De Redentor Narrar A trajetória Da descendência Da mulher E conscientizar A promessa De um Redentor Na história Gênesis 3 15 Deus faz Uma promessa A mulher De que Da semente Da mulher Nasceria Um que seria O salvador Que iria Pisar A cabeça Da serpente E de fato Isso vai Acontecer Cumprindo-se Na vida De Maria A lição 7 Nós falaremos Sobre A encarnação Do Redentor E o verbo Se fez carne E habitou Entre nós E vimos a sua glória Como a glória Do nigênio Do pai E cheio De graça E de verdade João Capítulo 1 Versículo 14 Jesus Ele se veste De homem Se veste De carne Humana Passa a ser Homem Para que Por meio Disso Ele consiga Nos salvar Nos libertando Dos nossos Pecados Os objetivos Dessa lição Serão Mostrar Jesus A palavra De Deus Antes da Encarnação Vizlumbrar O mistério Da encarnação Em seus aspectos Biológicos Espiritual E social Conscientizar Sobre a humildade De Jesus Pois sendo Deus Tomou A forma Humana Jesus Não teve Por usurpação Ser igual a Deus Antes Humilhou a si mesmo Tomando a forma De servo E sendo Obediante Até a morte Morte De cruz Porém Deus Vai o exaltar Soberanamente Escreveu Paulo Aos Filipenses A lição A lição Oitava Falaremos Sobre a Graça De Deus Amazing Grace A maravilhosa Graça Porque a Graça De Deus Se há Manifestado Trazendo Salvação A todos Os homens Porém Vai dar Sequência Ensinando Que é Necessário Renunciar A Impiedade Para que Alcancemos A salvação Precisamos Abrir mão Da Impiedade Está em Título Capítulo 2 Versículo 11 Quais São Portanto Os objetivos Desta lição Diferenciar A Graça De Deus De sua Misericórdia E justiça Expor O alcance Da graça De Deus E estimular Os alunos A exultarem Pelo privilégio De serem Alcançados Pela Graça Glorifique A Deus Porque você Foi Alcançado Pela Graça A nona Lição Vai ser Falando Sobre O sacrifício Do redentor E Cramando Jesus Com grande Voz Disse Pai Nas tuas Mãos Entrego O meu Espírito E havendo Dito Expirou Esta lição Terá como Objetivos Descrever Os falsos Descrever Os fatos Que antecederam A morte De Jesus No Calvário Expor As Implicações Do sacrifício Do redentor Na cruz Conscientizar De que A cruz De Cristo Não foi Uma derrota Mais uma Estrondosa Vitória Sobre o império Do mal Jesus Venceu A morte Glórias A Deus A morte O túmulo Não suportou A presença Do todo Poderoso A lição Décima Vai dizer Sobre Arrependimento Vai dizer Assim Mas Deus Não tendo em conta Os tempos Da ignorância Anuncia Agora A todos os homens Em todo lugar Que se arrependam Atos 17 30 É necessário Para encontrarmos A salvação Nos arrependermos Dos nossos Pecados A redenção E não Só ela Mas nós Mesmos Que temos A primícias Do espírito Também Gememos Em nós Mesmos Esperando A adoção A saber A redenção De nosso Corpo Romanos Capítulo 6 Versículo De número 23 Nós Aguardamos Uma redenção A redenção Não é possível Longe de Jesus Ela só é possível Em Jesus Cristo A redenção Só é possível No Senhor A lição De número 11 Tratou sobre a redenção A lição De número 12 Vai tratar Sobre A regeneração Jesus Respondeu E disse Na verdade Na verdade Eu te digo Que aquele que não nascer De novo Não pode ver O reino De Deus Não pode ver O reino De Deus Eu até diria No meu No meu ponto De vista Que redenção Deveria ser a lição 12 E a lição 11 A regeneração Mas Seguiremos Assim como O autor Estabeleceu Os objetivos Serão Definir o novo Nascimento E como acontece Explicar o porquê De Nicodemos Não entender o mistério Da regeneração Identificar o Espírito Santo Como agente Da regeneração É a ideia de que Nascer de novo De novo Ser gerado De novo E a questão aqui Na lição 13 A questão da Justificação Sendo pois Justificados pela fé Temos paz com Deus Por nosso Senhor Jesus Cristo Romano 5 1 Por meio de Cristo Nós somos Justificados Ainda que sejamos Pecadores Mas por meio de Cristo Alcançamos o perdão Dos nossos pecados A lição 13 Então fala sobre isso E os objetivos Desta lição Será Conceituar Justificação Diferenciar o termo Justificação De redenção Regeneração E santificação Apontar os efeitos Da justificação Na vida do homem Essas 13 lição Então Estão inseridas No tema Queda e redenção E nós Estaremos juntamente Com os nossos Juvenis E demais irmãos Também Que acessam Os professores Que acessam Nosso canal Trazendo Essas lições Maravilhosas E com certeza Vai ser bênção Para todos nós A nossa lição Dos nossos jovens Tem como tema Jesus Cristo voltará Fé e perseverança Para o glorioso dia Com o Senhor Da igreja É tudo o que nós Queremos É um dia Encontrar com o nosso Senhor A nossa Primeira lição Falará sobre A doutrina Vai falar sobre A doutrina Das últimas Coisas E com certeza Vai ser uma Bênção O texto do dia Diz assim Mas o dia Do Senhor Virá Como ladrão De noite No qual os céus Passarão Com grande Estrondo E os elementos Ardendo Se desfarão E a terra E as obras Que nela Se queimarão Segunda Pedro Capítulo 3 Versículo 10 A síntese textual Vai dizer assim Estudar A respeito Do fim De todas as coisas A luz Da Bíblia Traz Consolo E esperança Para o crente E glorifica Aquele Que tem o controle Da história Quem é que tem o controle Da história? O nosso Senhor E salvador Jesus Cristo Os objetivos Desta lição Serão Primeiro Apresentar A doutrina Das últimas coisas Dentro de uma Perspectiva Bíblica Não Por uma Especulação Mas uma Perspectiva Bíblica Mostrar Por que devemos Estudar a doutrina Das últimas coisas E compreender Que devemos Viver Segundo a Esperança Cristã O cristão O servo De Deus Aguarda Na volta Do Senhor Jesus A segunda lição Falará sobre sinais Da segunda vinda De Jesus Cristo O texto Do dia Diz Filhinhos Já é a última Hora E como Viste que Vem o anticristo Também agora Muitos Se tem feito Anticristos Por onde Conhecemos Que já é a última Hora Primeira João 2 18 Palavras Do apóstolo João Falando Advertindo A igreja Sobre Naquele tempo Que o anticristo Viria A síntese textual Diz Ninguém sabe o dia Em que se dará O arrebatamento Da igreja Esse dia Não pode ser Marcado Mas há consideráveis Sinais Que mostram A proximidade Do dia do Senhor Os sinais Não estão Marcados Mas podemos Compreender Que está Próximo Quais são Os objetivos Dessa nossa lição Apresentar Alguns dos sinais Da volta De Jesus Cristo Evidenciar Mais alguns sinais Da volta De Jesus Cristo E compreender Que o Senhor Jesus Cristo Ensinou A respeito Da vigilância Precisamos Estar atentos Olhai Orai E vigiai Diz a palavra Do Senhor A terceira lição Falaremos Sobre o arrebatamento Da igreja Texto do dia E se eu for E vos preparar lugar Virei outra vez E vos levarei Para mim mesmo Para que onde Eu estiver Estejais vós Também João capítulo 14 Versículo 3 Aqui é interessante A interpretação Aqui Que nós temos Em mente Jesus está dizendo Assim Olha Se não tivesse lugar Eu diria Para vocês Que eu ia Preparar lugar Mas Jesus Sendo Deus Absoluto Jesus já sabia Que havia lugar Que já há lugar Para todos Aqueles que iam De salvar-se Então O céu Não é Não tem nada Que vai fazer Agora Porque foi pego De surpresa Não Não Já está tudo Preparado Aguardando Os santos A síntese textual Vai dizer O arrebatamento Da igreja Será tão Repentino Que não haverá Chance para Arrependimento Ou preparo Da última hora Ou seja O crente Preciso estar preparado Agora Para encontrar Com o Senhor Quais são Os objetivos Desta lição Explicar o que E quando Se dará O arrebatamento Evidenciar Que o arrebatamento Da igreja É para os crentes Compreender Que precisamos Aguardar O arrebatamento Da igreja Com vigilância Trabalhando Fazendo a obra A lição 4 Falaremos Sobre o tribunal De Cristo O texto Do dia Diz assim Porque todos Devemos comparecer Ante o tribunal De Cristo Para que cada um Receba Segundo o que tiver Feito por meio Do corpo Ou bem ou mal Segunda Coríntios Capítulo 5 Versículo 10 A síntese textual Diz Todos os salvos Em Jesus Cristo Um dia Deverão comparecer Diante do tribunal De Cristo Ali cada um Será recompensado Por suas atitudes E obras Vale aqui Ressaltar o seguinte O tribunal De Cristo Aqui É um tribunal Diferenciado É um tribunal Que tem como A finalidade É coroar Os cristãos E não Condenar Então não podemos Confundir o tribunal De Cristo Com o juízo Do trono Branco Tá bom Os objetivos Serão Explicar Como será O tribunal De Cristo Evidenciar O que acontecerá No tribunal De Cristo Compreender O que receberemos No tribunal De Cristo O que vai acontecer A lição 5 Diz Inclusive É o dia 31 de outubro Será o dia Da reforma Protestante Vai ser uma Benção As bodas Do cordeiro O texto Do dia Diz Regozijemo Nos E alegremo Nos E demos Glória Porque é Vindas São as Bodas Do cordeiro E já A sua Esposa Se aprontou Apocalipse Capítulo De número 19 Versículo 7 A síntese Textual Vai dizer Assim Somente Os crentes Fieis Ao senhor Participarão Participarão Das bodas Do cordeiro Vai ser Uma benção Participarmos Das bodas Do cordeiro Nós teremos Os objetivos Nesta lição Que serão Primeiro Apresentar A parábola Das bodas Do cordeiro Evidenciar As características Das bodas Do cordeiro E mostrar Que as bodas Do cordeiro Será Um tempo De festa E de alegria Para Os servos De Deus Para quem Está aguardando A promessa A lição 6 Falaremos Sobre A grande Tribulação O texto Do dia Diz assim Porque haverá Então grande Aflição Como nunca Houve Desde o princípio Do mundo Até agora Nem tão pouco Haverá Jamais Mateus 24 21 A síntese Desse texto Vai dizer Assim A grande Tribulação Será um Período De tempo Mais Tenebroso E traumático Do que qualquer Outro Na história Humana Vai acontecer Vai acontecer Se hoje Nós já estamos Vendo as notícias E a gente Fica assim Em uma situação Difícil Imagine Naquele dia Os objetivos Da lição Serão Compreender A realidade Da grande Tribulação Evidenciar O propósito Da grande Tribulação E explicar Quando acontecerá A grande Tribulação A lição 7 O aparecimento Do anticristo Texto Do dia Filhinhos É já a última Hora E como Vistes Que vem o anticristo Também agora Muitos Se tem feito Anticristos Por onde Conhecemos Que já É a última Hora 1 João 2 18 O momento Está chegando A hora Está chegando Jesus Cristo Voltará Breve virá Breve virá Breve Jesus Voltará Com o aparecimento Do anticristo O mundo Viverá Um caos Totalmente Anunciando O fim De todas as coisas Vai ser algo Terrível Mas vai acontecer Porque a palavra Disse E se a palavra Disse Eu creio Nós cremos Os objetivos Desta lição Serão Mostrar Segundo a palavra De Deus Quem é o anticristo Explicar De acordo Com a palavra De Deus Quem faz parte Da trindade Satânica E Mostrar Como se dará O governo Do anticristo Temos que estar Atentos Porque vai acontecer A lição oitava A singularidade De Israel Nos últimos dias Israel será Provado Será perseguido Será Aos olhos Dos homens Destruído Mas Quando clamarem Ao Senhor O Senhor Virá Com seu poder Glória E vai salvar O remanescente Fiel Texto do dia diz E abençoarei Os que te abençoarem E amaldiçoarei Os que te amaldiçoarem E em ti serão Benditas todas As famílias da terra Palavras De Deus Ao nosso Patriarca Abraão Em Abraão Seriam benditas Todas as famílias Da terra Por que? Por que amados? Porque Abraão Estava no aguardo Da promessa Abraão Estava no aguardo De ter Na sua linhagem Uma linhagem eterna E essa linhagem eterna Só é possível Por meio de quem? Do nosso Senhor E salvador Jesus Cristo Então todas as famílias Da terra São benditas Por causa de Jesus A síntese Diz assim Israel é A menina Dos olhos De Deus Para quem Foram Feitas Promessas Inefáveis Deus ainda Tem um plano Com o seu povo Os objetivos Desta lição Serão Mostrar o plano divino Para Israel Explicar o juízo E a redenção Para Israel Compreender Por que devemos Orar por Israel Então nós vamos ver Que hoje a igreja Ela tem assumido Um papel de destaque Um papel muito importante Na sociedade Como noiva do cordeiro Mas Israel Podemos dizer Que é o relógio Escatológico Israel É o relógio Escatológico Escatológico De Deus Na terra Então precisamos Olhar Os acontecimentos Que estão Sobre Israel E com isso Nós teremos Uma visão ampla De tudo Que tem de acontecer Aí já estão Acontecendo A lição 9 Diz O retorno Triunfal De Cristo Texto do dia Esse que vem Com as nuvens E todo olho Verá Até os mesmos Que o transpassaram E todas as tribos Da terra Se lamentarão Sobre o sim Amém Apocalipse 1 7 Todas as nações Irão lamentar-se Mas serão tarde demais Hoje é o dia Da aliança Hoje é o dia Das nações da terra Fazerem uma aliança Com o Senhor Para que naquele dia Não fiquem fora Da salvação divina A síntese diz O retorno Do Senhor Em glória Enche de esperança O coração Dos cristãos Pois um dia Deus intervirá Definitivamente Nessa terra E restaurará As boas coisas Que foram Perdidas Com a queda O que foi perdido Com a queda O Senhor Irá trazer Uma Restauração Os objetivos Da lição Serão Mostrar Que o retorno Triunfal De Cristo Explicar O propósito Para o retorno Triunfal De Cristo E saber Que haverá Uma intervenção Divina Plena Na história E vai ser Muito importante Conhecermos Sabermos disso A lição A lição O reino Do Messias O milênio Texto Do dia Bem-aventurado Santo Aquele Que tem Parte Na primeira Ressurreição Sobre estes Não tem Poder A segunda Morte Mas serão Sacerdotes De Deus E de Cristo E reinarão Com ele Mil anos Apocalipse Capítulo 20 Versículo 6 A síntese Diz assim O milênio Será o reinado De Cristo Sobre a terra Estabelecendo Um tempo De restauração De todas as coisas Destruída Desde a queda A queda Trouxe Consequências Drásticas Consequências Aos olhos Dos homens Irreparáveis Mas Aos olhos Divinos Possíveis De ser Reparadas Sim De ser Renovadas Sim Então Jesus Trará um governo De uma forma Extraordinária Lembremos que No milênio O pecado Ainda existirá Mas em uma escala Muito Muito mínima Porque aquele Que traz o pecado Aquele que 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 dissemina o pecado Ele vai estar preso Que é o diabo Então É Satanás Vai estar preso Então O pecado Ele vai existir Mas vai ser Em uma dose Muito pequena Por isso Os homens Poderão viver Um tempo de paz Na presença Do Senhor Então Os objetivos Serão Mostrar que o milênio É o reinado De Cristo Explicar o propósito Do milênio E mostrar fatos E aspectos Do milênio A lição 11 Diz sobre o Julgamento Final Os novos céus E nova terra Texto do dia E vi um grande Trono branco O que estava Sentado sobre ele De cuja presença Fugiu a terra E o céu E não se achou Lugar para eles Apocalipse 20 11 A síntese diz No final da história Deus pedirá Prestação de contas Da humanidade Não regenerada Após a condenação Estabelecerá Definitivamente Novos céus E nova terra Nos quais Habitarão a justiça No novo céu Na nova terra Vai habitar a justiça Não a justiça dos homens Não a justiça dos tribunais Ou dos tribunais Dos homens Mas a justiça divina A justiça divina Ninguém compra Não tem jeitinho Para a justiça divina Ela é estabelecida Do modo como Deus quer Não tem jeito Os objetivos Desta lição serão Mostrar que Segundo as escrituras Sagradas Há um julgamento final Explicar que haverá Novos céus E nova terra Mostrar que a alma É imortal E que a vida Não cessa A vida Ela pode diminuir Aqui Parar aqui Deixar de existir Aqui Mas ela continuará Na eternidade Pense nisso Pense nisso A tua vida A minha vida Não termina aqui Ela terminará Na eternidade Por isso Precisamos ter esse cuidado De onde nós Queremos estar Quando chegar Quando chegar A eternidade Lição 12 O destino final Dos mortos Texto do dia E como aos homens Está ordenado Morrer uma vez Vindo depois O juízo Hebreus 9 27 Esse versículo Aqui na bíblia Ele é Fantástico Esse versículo Ele é Fora de série Sabe por quê? Porque esse versículo Aqui Ele me permite Não condenar Ninguém E ele não me permite Também salvar A ninguém Por quê? Diz que O homem está Ordenado Morrer uma vez Vindo depois disso O juízo E quem entrará Esse juízo? Não é o pastor Não é o líder Quem entrará O juízo é Deus Então O nosso propósito É pregar Ensinar Evangelizar E o do Senhor Salvar Por isso que é muito importante A síntese textual diz O destino final De toda a humanidade Dependerá Das suas escolhas Deus, porém Deseja que todos Se convertam E cheguem Ao pleno conhecimento Da verdade Os objetivos específicos Serão Explicar Para onde os mortos vão Mostrar Como se dará A ressurreição Dos mortos Saber Que haverá Diferentes tipos De ressurreição Olha Sim Haverá tipos De diferentes De ressurreição Inclusive Vai ter Ressurreição Para pessoas Entrarem No descanso eterno E ressurreição Para a condenação Eterna Ei E você vai estar Onde? Sem falar Que na vinda De Jesus Já vai ter Uma ressurreição Para a salvação Mas aqueles mortos Que morrerem Depois da vinda De Jesus Eles vão Ressuscitar No final Onde vão receber Aquela palavra Vinde benditos E apartai-vos Malditos Que eu não Vos conheci Eu quero estar Na primeira Ressurreição Na ressurreição Dos salvos Da noiva Do cordeiro E a última Lição Dos nossos Jovens Vai dizer Assim Esperando Jesus Hoje A décima Terceira Lição O texto Do dia Falará Quem é Pois O servo Fiel E prudente Que o senhor Constituiu Sobre a sua Casa Para dar O sustento Ao seu Tempo Mateus 24 45 Então nós Vamos ver Que quem é Esse servo Que Deus Constituiu Precisamos Alimentar O povo Com a mensagem Esperança De salvação Jesus Voltará A síntese Desse texto Vai dizer A volta de Jesus Cristo Será De forma Inesperada Pode se dar A qualquer dia E hora Por isso Precisamos Estar Preparados Ou seja Não dá Para se preparar Tem que estar Preparado Irmãos Porque Quando nós Entramos Em um carro Por exemplo Como nós Entramos No avião Que aconteceu Até esses dias De um avião Que decolou E logo Bateu Não dá Tempo De pensar Em nada Então precisamos Estar preparados Agora Ter a certeza Da salvação Agora Os objetivos Desta lição Serão Compreender Que precisamos Aguardar A volta Do Senhor Com expectativa E não Numa inércia Espiritual Ah Jesus Não vai voltar Vai sim Vai sim Mostrar Que Jesus Cristo É aquele Que voltará Saber Qual deve Ser as atitudes Dos crentes Diante Da volta De Jesus Então Essas lições Dos jovens Serão Maravilhosas E com certeza Nos trará Um crescimento Espiritual Muito grande Tá bom E com certeza Vai ser uma Benção Nós estarmos Juntos Estudando A palavra Do Senhor Do Senhor Nosso Deus E eu já Lhe aproveito E lhe convido Para que Se você Desejar Participar Dessas aulas Não perder Nenhum vídeo Não perder Nenhuma aula Você que é Professor Também Se quiser Nos dar Uma ideia Perguntar Alguma coisa Também Nos orientar Em alguns Assuntos Entre Entre em contato Entre em contato Com a gente Tá bom Deixe nos comentários Aquilo que você Pensa Sobre o assunto Que foi ensinado E uma coisa Que você deve fazer É se inscrever No canal Acionar As notificações Para que você Receba Todos esses Vídeos Aulas E vai ser bom Ainda que não Seja de sua Faixa etária Mas toda a palavra Ela sendo aplicada Vai gerar Em nós A vida eterna A vida Do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Vai ser uma bênção Estar com você Meditando Na palavra Do Senhor Nosso Deus Vem comigo Nesse canal Que está Em crescimento Para a glória Do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Amém 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 Obrigado.